Eu estou aqui com uma comunicação enviada por uma amiga da minha irmã Yara para ela sobre a leitura do meu livro Vovó Usava Barba. Por falar em livros, diz a Celina, estou coletando do livro de Ione os ditados. Que leitura agradável! A avó fantástica, espirituosa, que inclusive dá nome ao livro, existia desse jeitinho mesmo? A razão da releitura na busca de ditados é que a maioria eu já tinha ouvido, muitos reavivados através do livro. Achei ótimo! Eu também achei ótima a comunicação da Celina e achei ótima a releitura dela do livro. E essa comunicação, ela me serve hoje para um tema que eu estou querendo conversar com vocês, que é o tema da brincadeira com palavras, que é o tema das ideias colocadas, como nos ditados, de uma forma bastante simples, bastante sucinta, mas bastante significativa. Por exemplo, no conto Pandorga, Papagaio ou Pipa, uma das personagens diz Um ditado português, que tem essa qualidade no jogo de palavras. Um outro ditado, também português, Quem não está para os meus peidos, para os meus beijos, também não. Também uma forma sucinta, forte e bastante significativa. No jogo de palavras, trazendo uma série de coisas que nos fazem ligações com as nossas experiências, com as nossas ideias e com a maneira como a gente pode trabalhar com as palavras. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui um livro que eu gosto muito, de um autor que eu amo. As Palavras Andantes, do Eduardo Galeano. E antes de eu começar a falar sobre o que é que liga esse jogo de palavras sucinto, pequeno, com todas essas significações, eu vou mostrar antes para vocês, porque é uma das coisas que marcam neste livro em particular. As gravuras do J. Borges nesse livro são maravilhosas. Olha aqui. Deixa eu achar outras gravuras aqui. São lindas. São muito lindas. Olha. Olha que beleza. Olha aqui. São perfeitas. Esse é um livro, por conta das gravuras do J. Borges, que faz com que a gente precise dele no papel. Eu sou fã, adorosa de e-books, todo mundo sabe disso, mas há coisas que no papel têm uma outra dimensão. E gravuras desse tipo são um dos argumentos que eu realmente considero importantes no livro, para ele ser um livro de papel, para ele estar no papel. Bom, então vamos lá. Galeano, com as suas palavras andantes, consegue nos textos, alguns bastante curtos, não tão curtos quanto os ditados, mas alguns bastante curtos, ele consegue passar essas ideias fortes, concisas, e que nos levam a caminhar com as palavras. Aqui ele fala sobre a memória, na janela sobre a memória. A beira-mar de outro mar, outro oleiro se aposenta em seus anos finais. Seus olhos se cobrem de névoa, suas mãos tremem, chegou a hora do adeus. Então acontece a cerimônia de iniciação. O oleiro velho oferece ao oleiro jovem sua melhor peça. Assim manda a tradição entre os índios do noroeste da América. O artista que se despede entrega sua obra-prima ao artista que se apresenta. E o oleiro jovem não guarda esta peça perfeita para contemplá-la e admirá-la. A espatifa contra o solo, a quebra em mil pedacinhos e recolhe os pedacinhos e os incorpora à sua própria argila. Eu acho que esse é o trabalho do poeta, esse é o trabalho do escritor. Incorporar a sua própria argila, o seu próprio material de trabalho, que no caso são as palavras andantes. Incorporar esses pedacinhos das experiências, esses pedacinhos de vivências, esses pedacinhos de realidades inventadas, esses pedacinhos que vão formar as suas histórias, aquilo que eles querem contar, aquilo que querem expressar. Por isso, eu vou dar um pulinho nos ensaios fotográficos de Manuel de Barros. Meu poeta, se não é o preferido, é um dos que eu mais amo. Eu vou para o reino da despalavra. Hoje, eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de pássaros. Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades de sapo. Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvore. Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros. Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas. Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com as suas metáforas. Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes. Podem ser pré-musgos. Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem conceitos. Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por efluvios, por afeto. É um jornalista que eu queria passar para ser escritor, mas seja um jornalista atrapalhado, porque é uma pessoa muito ansiosa ou bem. Ao mesmo tempo que te dá uma mecânica boa de lidar com a língua, também te afasta de um trabalho mais ficcional. Então, vamos lá.